Isso, boa, vai pra lá, mano, é que eu tô aqui Isso, Jeff, fica lá A gente queria vermelho Ô, Jeff, fica lá naquele cantinho ali, ó Em três ângulos A câmera vem passando Ô, e os coelhinhos Coelhinhos lá da Páscoa Ó os coelhinhos lá pra os coelhinhos no cantinho Agora vamos ver a luta Ô, peraí, peraí, peraí Ô, você é um voodói, desgramando Você é um voodói, fala aí Não, soco Um, soco Um, um, um hit kill Um hit kill Ô, você é um voce, cara Quase pro sangue aí Caralho, tá saindo sangue Cuspeu um sangue, ó Ah Ó o sangue que se alava com os meninos É um voce, rapaz Um hit kill Um hit kill Troca aí, troca aí, troca as dúvidas, então Ô, o seu levo, rapaz Eu tenho as pessoas Foi um coelhinho Ô, eu sou o mando mesmo, rapaz Traga aqui, ó Use esse aqui, ó Ó, esse aqui, ó Esse aqui é do mesmo, hein, véi Maldade, hein Maldade, pra onde for assim aqui Cê tá na cara, véi Cê é ruim, véi Nossa, cê é pai, véi Cê é ruim, cê é pai Ô, foi mal Na moral, eu sou o Tututu que tá aí Acabou Deleza Tututu Caralho Cortou? Cortou em dois lugares perante, véi É por causa dos aparelhos É Cortou em dois lugares perante, véi A boca dele toda aqui por dentro Sabe que eu devia ser o CD fechar a bunda Tá foca, véi Corta a boca do cara por dentro, véi A boca não é louco Baixa no vento aí No vento, nem no mim, não Cadê o Bruce Lee? É a minha graça, cara Seu luva desgraçado Vai Calça ela aí Calça? É calça, né É brincando, Diego, né Na verão Não, preciso filmar a minha cara, né Ó, esse menino perdeu Tomou soco na cara, seu sangrado É que ele bateu, ó Ô, chute da garça, Salvador Na boca não dá certo não, véi Minha varela acaba cando Ô, chute da garça, Salvador Aí Eu não sei, cara É que ele vai mostrar pra fazer Aê, ó Ô, não teve como você ficar mais homossexual, véi Tem que usar o protetor Que é o meu? Ah, tá, vou ser o protetor Nossa, hein Pode só desmobilizar? Ah, nem? É, pô É, jiu-jitsu, jiu-jitsu Você pode não ir mais brincando esse daí Não vai ser brincando mesmo Jiu-jitsu, ó Acabou com a minha boca, ô Ô, varela se... Cheguei! Sangrou, véi Cancou, cortou o que pudesse Ô, véi Isso aqui é sangue Não vale no rosto não, então Porra Cortou, mano Não vale no rosto não, então Bicho desgramado Acho que dá juntar um monte de menino, ó Sangue Não parei Bora, bora Não, não vou se mobilizar Uau, velho Calça Cara, velho, acabou com a minha boca Eu não vou mais acertar no seu rosto Mentira Acertar no seu rosto Vai cair e ficar no chão três dias É nele, nem você não, velho Não, mas é no chão É no chão, nem nele Vou dar um zoom na cara do perdedor aqui Onde é que fala que tá rezando pro tempo? Vai no rosto não, então Aí dá uma postela É, parou Pera aqui Aí postela trincada Pio, para aí Ô, Pedro e caramba no cachorro De boa Aí dá um cair atrás Você é boa e foi a dragoar Não sabia que você não vai levar assim Você não vai machucar, não Vai, vai Segundo round Vai ter, não? Segundo round já Você tá de sapinho pra lá, velho Segundo round Não vale não Pronto Bora lá, vem aí, garoto Não, não chove na boca Que senhora Vai Bora logo, bora levanta Calma aí, tchau Tá baleia aí, não Tá inchando, velho Tá inchando a sua boca, cara Tá banhendo Não, 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 você tirou um O dia já tá... Você ainda tá gravando aí? Tô Tem quatro minutos de vídeo já Ô, Sabi Anda, velho Você tá morrendo aí Sabi, tem duas opções Ou você continuar batendo Ou você tem que deixar eu gravar Ou você pode quebrar o Daniel Então vai Grava aí Puleu Não vai pegar o que eu apanhei aí, não Não, você tem que falar que é um ela Não, não fala aqui Então você vai brigar com ela Ué, ela Não, não, não Não, não, não Não, não, não Ah, essa é boa Só mais uma Não forte Ah, essa é boa É boa? Ah, não, não Dá na cara, dá na cara Descei, tipo, muito, menino Muito cara de direita, assim, ó Eu tô aqui, velho Ó, ó a cara dos coelhinhos pra essa luta Eu não treino, cara Você treina Não, luta devagar Cumprimentar Cumprimentar, cumprimentar Cumprimentar, cumprimentar Não, não, não Gosto de pela Vídeo da polônia assim Vídeo, devagar Vídeo Não, Vídeo Não, esse jeito Vídeo, assim não, Vídeo Tá acostumado com a área, né Quem tá acostumado? Um, dois Ah, ele lá também luta? Luta Ah Vai pro jiu-jitsu, vai pro jiu-jitsu, vai 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 Aproveita o campo Segura o meu kimono dele Joga no chão, joga no chão, joga no chão Você tá por cima, você tá por cima, aproveita, aproveita Ai, caiu Caiu, caiu, caiu Joga, joga a perna, joga a perna, joga a perna Eu, eu tô bonito Não, deu Era pra dar na cara, só que não vale, né Ai, um beijinho aqui, ó Ó, velho Monta ele, mo Não dá aqui, não Dá pra passar aqui, não Dá um beijinho Dá um beijinho dele, pede desculpa Isso, crianças, é a dança do acasalamento da reprodução humana Ó, o Diego tá sem dó, hein Diego, tenta dar uma chave de perna nele Dá chave de perna Diego, mostra o seu foda, deixa ele pegar você no armlock e sai Faz uma coisa, não sabe ficar chato esse vídeo, ó Aí, ó, pegou Falei que ia pegar Aê Ganhou Faz um beijinho Ó, descuatou na calça do menino, ó Todo sujo, ó Ó a situação desse aqui Morreu